Leo Santana usou as redes sociais para falar sobre o hit Zona de Perigo, que está fazendo sucesso com a música do Carnaval. E aí, family. Acabei de dar um treino. Rapaz, que loucura é essa, bicho? Eu tô... Confesso que eu tô um pouco assustado com tudo que tá acontecendo com essa música. Assustado no bom sentido falando. E aí, detalhe importante que vale ressaltar aqui, até porque todo o trabalho, né? Toda a canção que a gente aposta trabalhar, a gente faz investimento. A gente bota um dinheiro, a gente faz um clipe, planejamento de marketing, de divulgação. E assim como fizemos com a música... Oxi! Desculpa. Assim como fizemos com a música de Pedro Sampaio, Não Se Vá. E diversas outras, como vocês já viram aí. Especificamente essa música, continuando no próximo History. Especificamente nesta música, Zona de Perigo, era uma música que desde a primeira vez que eu ouvi, eu me apaixonei, pirei e digo, vou botar no meu repertório. É uma música que eu pensei, pra complementar o show, mas uma música autoral do Gigante. Nem a toque eu corri atrás, de forma muito rápida, pra gente, da banda, poder ensaiar, poder tirar a música e executar nos shows. Tanto é, que a gente vem tocando essa música desde novembro, né? Nos shows. E sem nenhuma atenção, sem nenhuma atenção específica, assim, de focar na música e dizer, caramba, essa música... Porque eu sempre gostei da música, eu disse, cara, eu vou executar, a música é gostosinha, dá um clima massa nos shows, que eu vou executar. Desde novembro, tá? E aí, em dezembro, em dezembro, perdão, em novembro mesmo, dia 26 de novembro, meu baile da Santinha em Fortaleza. Por sinal, foi um sucesso, continuando. Eu, na quinta-feira, no dia 24 de novembro, falei com o Rafinha, eu digo, Rafinha, eu tô tocando uma música que eu tô gostando pra caramba nos shows, cara, mas eu tô achando que tá faltando um sax de verdade. Um sax, né, executado mesmo, assim, e não um sax mid, gravado no controlador e tal. Porque tem uns instrumentos que, normalmente, quem é música entende o que eu tô falando, quem é produtor musical sabe do que eu tô falando, que existe aquele sax que é executado no teclado e tem um sax real mesmo. E aí, eu digo, pô, eu quero botar um sax, o sax do brega, do arrochamento, e a conversa minha com o Rafinha, qualquer dia desse eu vou compartilhar com vocês os áudios, falando de como seria o solo do sax, né. Os caras também, os compositores já mandaram uma ideia, eu só fiz meio que a brilhantar mais. E aí, é esse solinho da música, do início e tal, isso na quinta-feira, dia 24. Beleza. E em todo esse meio termo, a gente focado na música com o Pedro, tá? Não se vá, meu amor, não, por sinal, tá indo super bem também, graças a Deus, que uma música puxa a outra. E aí, fizemos o sax, Rafinha descolou o parceiro que gravou o sax. Eu fiz na sexta-feira, a música ficou pronta, né, de fato. A gente colocou na sessão do VS, que é onde o endo e o tecladista soltam, né, os cliques, as coisas que a gente usa pros shows. E no sábado, no dia do Baile da Santinha, veio na minha mente de tipo, caramba, velho, vou fazer algo novo em Fortaleza, no baile, tá bem pra caramba, as vendas explodindo, glória a Deus. Aí eu falei, Dani, eu vou gravar um conteúdo desta música aqui, ó, Zona de Perigo, amanhã, no caso hoje, que eu tinha falado sábado de manhã. No Baile da Santinha. Mas como assim, Cimadora vai gravar o conteúdo? Foi isso aí, eu vou gravar. Aí, Dani, mas nego, o show já é hoje à noite e tal. Eu digo, não, Dani, dá tempo, quando você é do Fortaleza, a gente desenrola tudo, a gente tem amizade, tem contato, tem relacionamento. Escola é uma empresa de filmagem, não precisa ser, ah, mas só pra gente gravar essas imagens. Especificamente dessa música, Zona de Perigo. Cara, eu gosto tanto da música, sempre gostei, acreditei tanto na música, mas não acreditando que seria essa loucura que tá sendo hoje, essa loucura boa, glória a Deus. Mas eu tinha um sentimento por ela, eu tinha um carinho por ela, eu digo, vou gravar um conteúdo. Detalhe, novamente, a ser pontuado, e a gente focado em não se vá com Pedro Sampaio. Aí, Dani, tá bom, vou ver aqui, conseguimos, gravamos o conteúdo, que é a única imagem que vocês vão ter oficialmente falando, desta música, Zona de Perigo, que tá no meu YouTube, por sinal. E ultrapassamos a marca de mais de 10 milhões de views, junto com o áudio, tem mais de 20 milhões. E aí, gravamos esse conteúdo. Ok. Gravamos o conteúdo, eu digo, pô, mais um conteúdo pro meu canal do YouTube, né, movimentar as redes. Enchei vocês de informação, de informações, de conteúdo mesmo, de música, que é a coisa que eu faço. Gravamos, eu digo, ficou pronto o conteúdo, e depois de uma semaninha, eu disse, solta no YouTube. A gravadora, não, pelo amor de Deus, a gente tá focado na música não se vá. Gravador e equipe, eu digo, caramba, é verdade, mas, pô, o cara sobe só pra ter como conteúdo. Mas, Léo, não pode dizer assim e tal, não sei o que. E eu entendo, obviamente, né, todo o planejamento que fizemos com a música não se vá. E eu disse, mas, cara, pô, só sobe, por favor. Sobe, a música é gostosinha, vai criar um conteúdo bacana pra gente. Ok, convenci a gravadora e soltamos. E nisso, até então, a música só tinha disponível nos sites, no site sua música e YouTube, de forma de shows. Só tinha áudio de shows ao vivo e tal, que a galera das divulgações, de gravações de CDs, né, acabam aqui gravando e vai viralizando ali no YouTube e no site sua música. Beleza, aí eu fiz gravadora, equipe, disponibiliza essa música nas plataformas. Só pra ter, bota lá como último lançamento de Léo Santana, eu sei que o foco é não se vá. Desculpa, eu sei que o foco é não se vá. E é o que eu tô trabalhando de fato, foi o que a gente investiu, foi o que a gente botou, apostou todas as fichas e tal. E Pedro tá abraçando. Até agradecer o Pedro pela parceria, de fato, ele abraçou a música. Mas, disponibiliza essa música, Zona de Perigo, cara. Deixa só lá nas plataformas de música. Eu gosto dessa música, eu preciso ter essa música disponível, enfim. Comecei a gravadora, a minha gravadora ainda é bem velha, mas isso vai atrapalhar. Eu digo, poxa, eu digo, eu sei que vai, mas... Resumindo. Comecei com a gravadora, comecei com a minha equipe e todos ok. O cantor quer, vamos lá. Acreditaram em mim, acreditaram... Principalmente no meu instinto. Porque era uma música que, de fato, a gente nunca pensou em fazer nenhum trabalho. Apenas ter como mais uma canção do meu repertório de estrada e de carreira. Soltamos a música. Semana de último baile da Santinha de Verão aqui em Salvador. O último baile foi dia 20 de janeiro. Eu acordei feliz, motivado, mas na edição do baile de sucesso. Sem camisa, fui lá, fiz a dancinha de... Áudio que te entrega, fiz a dancinha de Botada Valendo, de Não se Vá, da música com o Canário, Favela Venceu. E fiz a dancinha também desta canção, Zona de Perigo. E aí salvei todos, histórias, né? Dessas danças, dessas canções. E na hora de postar eu fiquei... Rapaz, gosto tanto dessa música, mas... O foco da gente é Não se Vá e o Baile é da Santinha da Semana. Eu posto ou não posto... Cara, eu gosto tanto da música. Desde a primeira vez, volto a dizer que eu digo... Essa música é gostosinha demais. E aí postei o Rios. Postei o Rios. E a legenda, se eu não me engano, é assim. Que música gostosinha também, Zona de Perigo? Sem pretensão alguma, de forma muito orgânica. Porque, de fato, eu sempre amei a canção. Desculpa estar repetindo isso o tempo todo. Mas tinha algo que eu digo, velho, não é normal. E aí soltei o vídeo. Questão de segundos, mais de um milhão de views. Comentário pra caramba. Óbvio que a parte de Taça e Camisa ajudou. Esse é um fato. Modéstia e a parte falando. Mas a música em si começou... A ter muito compartilhamento. E pessoas fazendo a dança a partir daí. As pessoas, fãs e amigos, familiares. E que me acompanham no show. Já conheciam a música. Mas, porém, naquela música que algumas pessoas gostavam. Mas não dava tanta importância. Porque música gostosinha e tal. Não vou generalizar, né? Óbvio. E aí a Adilene Alves criou a coreografia. Essa na qual você já conhece. E eu fiz essa coreografia no Rios. Cara, foram tantos compartilhamentos. Tantas pessoas me marcando e fazendo a mesma coreografia. Que de fato somou muito na música, né? É uma característica minha isso. De músicas com coreografia. Enfim, de anos na minha carreira. Então, eu fiz... Caramba, bicho, que loucura. E o foco em não se vá. Com Pedro Sampaio. Mas, quando Deus quer, bicho. E quando o povo quer, não tem nada que pare. E daí, depois desse Rios. A minha gravadora... Chamou a minha equipe e falou... Ei... Léo tem postado uma música aí. Zona de Perigo. Pede pra segurar. Porque o foco da gente... Planejamento todo em cima de não se vá. Com Pedro. E tal. Mas isso, cara. Já tinha viralizado. Já tinha gente fazendo meme. Já tinha gente fazendo a dança. Já tinha gente me marcando pra caramba. E eu comecei a tipo... Velho, tá acontecendo algo. Gravadora, vocês estão percebendo... Que tem a música Zona de Perigo crescendo de forma orgânica. Muita gente me marcando. Vamos inverter os papéis. Vamos juntos acreditar. Essa música tá crescendo. Dos números do TK, TK. O aplicativo vizinho. Tá um absurdo de crescimento. E não para de crescer. Aqui no Rios também. E aí? Gravadora... Você tem razão. Enquanto isso... Que a gente... Né? Percebeu que tinha que olhar com mais carinho pra Zona de Perigo. Até montou um novo planejamento. Já tava acontecendo, cara. Uma avalanche, uma avalanche. Vocês viram que foi muito rápido. Foi muito, muito rápido. A gente olhou pra cara do TK, não tem mais o que se fazer. O povo abraçou de forma orgânica. Natural. Vamos segurar a onda aqui. Acho que não precisa ter mais tanto trabalho em cima desta canção. Porque o povo abraçou literalmente. E de fato, quando vocês abraçam uma canção, um trabalho de artista, não tem jeito. As coisas vão fluir, vão acontecer. E foi o que aconteceu com o Zona de Perigo. Gente, de todo meu coração em peito aberto aqui, não me interpretem de forma errada. Mas, não fizemos nada. Nada. E normalmente, toda essa galera que vem postando, principalmente pessoas com conta verificada, com números gigantes de seguidores, de engajamento, pessoas de grande influência, tanto celebridades, enfim, anônimos, pessoas que têm de fato uma força aqui na internet, começaram a postar e me marcar e eu compartilhar e eu repostar. Eu comecei a perceber que, caramba, as pessoas se identificaram com a música, cara. Eu vou deixar acontecer. Vamos segurar a onda aqui. Eu vou deixar as pessoas continuarem fazendo o que elas estão fazendo. Que é ouvir a música, que é se divertir com a música, que é compartilhar, que é fazer a dança. E, de fato, foi o que aconteceu. Eu imagino que vocês aí devem estar... Caramba, o gigante investiu pesado. A gravadora investiu, a Salvador Produções investiu. A gente tem feito isso com diversas outras canções da gente. Mas essa, em especial, vocês que fizeram acontecer. Vocês. E eu sou muito grato. Então é isso. O resumo do sucesso de Zonas de Perigo se resume a vocês. Ok? O grande sucesso, melhor dizendo, de Zonas de Perigo se resume a todos vocês que se identificaram com a música, que abraçaram, que compartilharam e continuam compartilhando. Ela é número um por causa de todos vocês. E eu sou muito grato por isso. Eu sei que a música é boa, é gostosinha, é bem produzida, é bem executada, modéstia à parte falando. Mas, além de tudo isso, eu precisava ter a aceitação de vocês, o carinho de vocês. Eu creio que, de fato, isso aconteceu. E é por isso que a música é um sucesso hoje no Brasil e em diversos outros lugares do mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bateu no meu coração de vir aqui contar esse testemunho da canção Zona de Perigo. Espero que tenham curtido. E é isso. Interpretem da melhor forma possível. E, obviamente, que além da aceitação de vocês... Thank God. Thank you so much, God. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Eu creio que eu mereço. Eu creio que nós aqui, PLS, merecemos. Sim. O velho ditado de a gente colhe o que planta. E, mais uma vez, para a glória e honra do Senhor, estamos colhendo o que há muito, muito, muito tempo estamos plantando, Senhor. Eu só sou gratidão em nome de toda a minha equipe, de toda a minha comunidade de fãs, de toda a minha gravadora. Eu sou muito grato ao Senhor, meu Deus. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.